Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o André Bona e esse é o meu canal sobre finanças e investimentos. Se você quer aprender comigo sobre finanças e investimentos, inscreva-se aqui e marque o sininho para receber notificações, assim você vai ser avisado a cada nova publicação que eu fizer aqui no canal, beleza? Bom, no tema do vídeo de hoje nós vamos falar sobre ETFs, e esse é o primeiro tema de uma série de vários vídeos que eu vou falar. Nesse vídeo eu vou falar, entenda o que é um ETF. Então, os ETFs, os Exchange Traded Funds, são fundos de investimento cada vez mais procurados por investidores de pequeno, médio e grande porte no mundo inteiro. É uma opção de investimento bastante interessante, prática e relativamente segura, que merece ser explorada aqui no canal para que você entenda. O vídeo de hoje inicia uma série de cinco vídeos sobre ETFs disponíveis na Bolsa Brasileira. Bom, vamos começar explicando um pouco mais sobre os ETFs, o que são efetivamente esses fundos. Os ETFs nada mais são do que fundos de investimentos que espelham determinados índices, cujo objetivo é obter retornos com base na movimentação desses índices que são usados como referência. Então, na prática, esses fundos, eles representam todas as ações que compõem a carteira de um determinado índice, tá? Então, isso possibilita ao investidor ter acesso a uma carteira diversificada, sem necessariamente precisar investir em todos os papéis diferentes que compõem essa carteira individualmente. Então, os ETFs possuem cotas que podem ser adquiridas e negociadas na própria Bovespa, na própria Bolsa de Valores, e as principais vantagens dos ETFs são a facilidade que eles oferecem aos investidores na hora de negociar ações, né? Porque é por causa da diversificação, por uma vez que eles oferecem essa oportunidade de diversificação, de investimentos sem envolvimento de grandes riscos, diferente de quando você compra uma única ação e tem que torcer para aquilo ali dar certo. E isso diminui, né? Se você fosse fazer sempre dessa forma, isso te dificultaria na diversificação e aumentaria os riscos, justamente os pontos que o ETF te ajuda a combater, né? Digamos assim. Além disso, o custo inicial do investimento em ETFs é muito baixo, principalmente se a gente pensar que uma única operação que você vai fazer, uma única compra, vai comprar um número de cotas, por exemplo, o que seria semelhante na prática é você comprar uma cesta com dezenas de ações. Então você pode participar de diferentes empresas, diferentes segmentos, sem precisar perder nenhum tempo com o entendimento de cada uma das ações e sem a necessidade de comprar diversos ativos diferentes, o que geraria mais custos operacionais para você. No Brasil existem diversas opções de ETFs disponíveis para os investidores de pequeno, médio e grande porte. Entre os ETFs, os mais conhecidos investidores brasileiros são o BOVA, né? O BOVA11, o PIB11, o DIVO também e tem mais alguns outros. Então vamos falar sobre eles nos próximos vídeos, né? E te explicar que é possível adquirir ou vender ETFs através das corretoras ou por meio de negociações online, né? Que as corretoras disponibilizam para você, que é o home broker, você entra lá e compra como se fosse uma ação qualquer. Para quem procura facilidade de diversificação na hora de investir, os ETFs podem ser excelentes opções de investimento a baixo custo e de uma maneira muito prática. Você vai lá, compra um código e você já tem uma carteira inteira de ações montada, beleza? Então esse é o vídeo que abre essa série de ETFs que eu vou colocar aqui no canal nos próximos vídeos. Então para você não perder a explicação que eu vou dar mais detalhada sobre alguns ETFs, se inscreva aqui e marque o sininho para receber as notificações a cada novo vídeo que eu postar e entre lá no blog de valor.com.br também e cadastre o seu e-mail porque você também vai continuar recebendo material educacional de finanças e investimentos para melhorar sua vida financeira. Um grande abraço e até o próximo vídeo.